Bom, começando mais um vídeo de react nesse canal, e dessa vez é um canal, uma pessoa diferente que vamos reagir, que é Peguei a professora da escola, batendo no meu... Ai, achei meio pesado esse título, viu? Bruna Constantino, antes da gente começar a reagir, deixa o like... Porque se for verdade, a gente vai... É isso aí. Enfim, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, ó, tá saindo vídeo aqui nesse canal, duas vezes por semana. Toda segunda e sexta-feira. É, toda segunda e sexta-feira, entendeu? Então se inscreve, ativa o sininho pra vocês ficarem por dentro de tudo. Eu tô amando gravar vídeos aqui pra nossa canal secundária. Bora. Bora começar. Ai, eu tô muito feliz, viu, de ver vocês assim, dedicadas? Sinto orgulho. Eu nunca vi elas assim, desesperadas, assim, pra fazer tarefa, sabe, gente? Geralmente elas, não sei, não é mal, fazem, deixa pra lá, né? Sei lá, mas que bom, né? Que bom. Isso aí, nota 10, nota 10. Nota 10, meninas, é isso aí. As meninas desesperadas, o pai e a mãe nunca vi as crianças esperando tanto fazer uma tarefa. Você gosta de Lousa Furiosa? Lousa Furiosa, mas depois de você ver um 5, enjooa. Enjooa? Vamos assistir o filme. Bru, Bru, eu vou falar um negócio pra você, tá? Quem que foi que comprou esse papel aqui, tá? Porque, ó, eu fui limpar a bunda com ele e a bunda fica tudo assada. É margar a bunda esse papel. Primeiro, é o bumbum que fala. Segundo, foi você mesmo. Lembra? Gente, eu tô meio perdida ainda na história. Ih, gente, falo o negócio pra vocês. Papel não é papel não, viu? Vem o seu pão duro. O que você tá fazendo? Comer? Precisa de dieta. Precisa low carb, devobrinha. Hum, gostoso. Ó, Bru, as transferências já estão chegando já em casa. Vamos lá? Elas não gostam muito de comida de dieta, mas a gente precisa, né, Bru? Não tem gente. Não tem gente, mas o que eu gosto, ó. As crianças estão onde? Não precisa. Não entendi, elas não estavam estudando. Acho que elas saíram, agora estão voltando. Vem, gente. Olha lá, chegou um monte de criança. Eu tô fazendo pizza de abobrinha. Eu tô fazendo não, abobrinha. Pizza de abobrinha, hã? É pizza de abobrinha, não deve ser muito bom. É gostoso sim. Meu Deus, eu tô de criança. O que que tá acontecendo? O que foi, meninas? Ah, chegaram da escola. Ah, eu acho que um dia elas estavam desesperadas pra fazer tarefa e agora? Não, acho que elas estavam indo pra escola, depois elas estão voltando, entendeu? Vamos atrás delas, ó. Elas estão tristes. Não tá normal, assim. Eu acho que todo mundo já teve uma professora meio, sabe, agressiva. É, um pouquinho. O que que foi? Brigou com os crushes? É. Não, não é isso, não. É a gangue, cantando com vocês. De novo, não é? É, é isso. É a gangue? É, eu não é. Tá mentindo, né? É a gangue. Ah, não. Foi, 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 foi. Ah, não, fala a verdade pra mim. O que que foi acontecendo? O que que elas disseram, como sempre falam? Não, Bruno, meu Deus, é que elas tiraram nota ruim na prova, só isso. As meninas? Não, não, só isso. Gabriel, não peida. Não peida. Tenho certeza que essas não peida. Gente, do nada. Gabriel, não peida. Eu não peida. Só isso, tem certeza. Não, tá. É que as meninas, elas foram mal na tarefa. Ai, o que que é isso aqui? Não, não é nada. Deixa eu ver. Alinha, deixa a gente ver. Ana, deixa eu ver. Tô nervosa. O que que fez da criança, gente? Tá machucada? Deixa eu ver. O que que é isso, Ana? Esse aqui é dedo? A gangue tá te batendo e você tá escondendo? Não, não é, cara. Então, o que que é assim, amor? Não, é porque as meninas, elas fizeram a tarefa errada. Só eu fui dar certo. Daí, eu tentei passar a folha pra elas, só que eu não consegui. Ih, tava tentando colar. Tava tentando colar. Nunca me identifiquei tanto com o vídeo. Daí, a professora, ela viu o dela e ficava errado. Daí, a professora, bateu muito nelas. Bateu? Bateu? Gente, peraí. Eu tentei ajudar. A professora fez assim com o dedo, menino. Ela segurou seu braço? Sim. Não, isso é mentira. Nas meninas? Nas meninas? E você? Vamos lá agora. Só dedo. Mas só? Isso aqui não é só não, não é? Isso aqui é apertar a pessoa ao extremo. Vamos lá, me mostra. Vamos conversar com as outras. Gente, se fosse minha mãe, ela ia fazer um barraco na escola. Minha filha, a professora, ela mesma ia pedir demissão. Deve ser trolagem, eu acho que não. O que está acontecendo? Olha aí pra mim. Nada. Olha lá, ela está escondendo o bar. Não, eu acho que vocês esconderem porque a Ana me contou. É. Mamã. A Ana, gente, não. A Ana está aqui pra tentar fazer o melhor pra todo mundo. É, o que a Ana está fazendo pra ele contar? Tem que contar, tá entendendo? Não, a professora vai dar, vai dar, vai ir. Ela vai dar demais, a gente agora é tudo sua culpa. O que que está acontecendo? A Ana me falou que ela deu reguada em vocês lindas, onde ela está escondendo? Imagina, a reguada. A gente ia dar pute em volta na cara dessa. O que que aconteceu com você? Gabriel do céu, olha isso. Deixa eu ver. A marca da régua. Você também? Olha a mão dela. Ela apertou você também. E essas marcas vermelhas aqui em vocês? De régua. Ela bateu na gente com a gente. De régua. A gente na frente de todo mundo vai responder algumas perguntas e depois começou a bater na gente de régua e apertar a gente. Isso ali é aceitável, gente. Não é, gente. Como assim? Não, Gabriel, vamos agora nessa escola que eu vou entrar nessa bagaça. Eu vou conversar com ela, com a diretora, com quem for. Eu vou tirar as crianças de lá e eu vou chamar a polícia. Isso aí, pare o mito. Pare o mito. O problema tem que ser preso. Vem aqui, a gente já volta, tá? A gente vai lá conversar, tá? Você vai deixar as crianças de azul? Mas eu achei engraçado as crianças de não querer contar. Porque tipo... Ah, mas tem medo de depois apanhar mais, sei lá. Eu ia chegar e eu sou mãe. Elas são crianças. Eu vou dar um plano pra pegar aquela mulher, entendeu? Daí esse aí o vídeo, batemos na professora. Vamos. Vamos. Vamos lá, resolver isso aqui só a gente. Eu vou mostrar de prova que eu tô sabendo. Mas eu acho que você tem razão. Vamos lá, gente. Eu vou, então. Vamos lá. Porque a prova é bom que já mostra pra diretoria da escola também. Só que é o seguinte, a gente tem que ir ouro porque tá escurecendo. É, vamos lá. Eu vou entre os costas aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas que lindo. Vamos logo nessa escola, antes que a mulher vai embora e eles fechem, Gabriel, porque já tá noite, ó. Eu acho que melhor não ir. Eu acho que a gente vai lá pra cá, amor. Eu acho que a gente vai lá pra cá, amor. Eu acho que a gente vai lá pra cá, amor. Eu acho que ela vai fazer o pior. Eu acho que ela vai resolver esse brônio, né? Meu Deus, as crianças estão traumatizadas. O negócio pro negócio vai tochar. Vem, que sim. Aconteceu. Tá certo. É... Ela bem sabe o que ela fez, né, Gabriel? Ela bem sabe. Vamos lá, resolveu aí. É, ela mesmo. A gente chega lá, mãe, é doida, né? Eu ia primeiro na escola, mas já que você tá aqui, vou resolver direto com você. Que história é essa que você tá batendo nas minhas crianças, hein? Ai, que bater nessas meninas que ficam com frescura aí. Batendo. Nossa, não sei se isso é bater. Ah, não é bater, não. Elas tão morrendo de medo de você. Tão roxos os apertões que você deu. Tão vergonha na pele do que você bateu. Ela falou que você bateu nelas de régua. É? Régua? Isso aqui é mole, ó. Nem machuca isso aqui. Ah, não machuca? Deixa eu ver. Ah, não machuca? Não machuca? Não machuca? Não machuca em você e vê se não machuca. Machuca ou não machuca? Tô pra escurenta. O pau fechou. Caramba! Ah! É o doido! O doido! É o doido! Ava! Descobre! O da praia! Que tal. É o doido! Ava! É! É o doido! É a oido! O doido! Ava! Vá! O cabelo! O cabelo! Gente, eu tô de cara. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Eu vou ser essas crianças. Eu vou, mas eu volto. Quem vai sair daqui é você. A gente vai pra polícia, você tá entendendo? Pra polícia. Gente, eu fico pensando se eu fosse a criança. Não vai bater na minha mãe, não. Ah, sim. Eu ia tentar defender a minha mãe. Uma vez que o meu pai se dependeu numa briga, aí eu e a Nicole ficam lá chorando. Bom, gente... Nossa, a gente ia pegar aquela rag ball na boca dela. Ela é louca. Vamos à delegacia, Gabriel. Agora! Agora! Gente, que dó das crianças. Não vai ter uma parte 2. A gente não sabe. Olha, se tiver parte 2, eu vou vir aqui reagir, entendeu? Porque eu quero saber o que deu com essa professora. Ó, depois tem eles na delegacia e tudo. Gente, essa história, eu acho que vai render e eu quero acompanhar. Bom, o vídeo foi esse. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Se vocês querem saber a parte 2 dessa história, que nem eu e a Nicole. Comenta aí. Comenta. Comenta. É isso, gente. Um beijo. Tchau!